Bora pra análise sem spoilers do filme Armageddon Time. E esse é o novo filme distribuído pelo Universal Pictures, que estreia agora dia 10 de novembro nos cinemas. E inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Bom galera, e lembrem também de dar like aqui nesse vídeo. E eu quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse filme aqui é um drama que é inspirado ali na infância do diretor que é o James Gray. É, aqui a gente acompanha uma família ali que mora no Queens, né, em Nova York nos anos 80 e que aqui luta pelo sonho americano. E de geração em geração a família vai se moldando pra caber ali na sociedade e pra ter um papel relevante de sucesso. E esse é um filme bem emocionante, eu confesso que eu chorei ali ao longo do filme. E o legal é que a gente vê toda essa história aqui através dos olhos do menino, né, que é o Paul Graff. E ele é um menino assim desafiador, é aquele menino que ele é bem desobediente, mas a gente chega inclusive a ficar com raiva dele em alguns momentos. Mas a gente enxerga tudo através dos olhos dele. E o filme entrelaça ali a história do Paul com um de cada um dos integrantes ali da família. A gente vê bastante como a família tem que lidar com o menino pra educar o menino pra lidar com as situações. E vê muito também dos obstáculos que essa família tem que enfrentar ao longo dessa jornada. E o filme também entrelaça a história do Paul com um amigo dele, Johnny. É um filme muito sobre as relações, né, e a gente vê muito sobre os reflexos tanto positivos quanto negativos dessas relações. E todo o crescimento interno, toda a segurança e afeto que nascem e florescem ali a partir dessas relações saudáveis. É, o filme mostra muito aqui a rebeldia, né, e o comportamento, o mau comportamento, né, derivado aqui da falta de atenção e da falta de limites aqui do menino. E a importância também desse apego seguro, né, de se sentir respeitado, se sentir ouvido, se sentir realmente, né, com afeto mesmo. E o que que a falta desse apego, né, desse local seguro, dessa proteção da família gera no indivíduo, né, gera ali um indivíduo inseguro, com comportamento de risco. O filme trata isso muito bem, né. E o filme também trabalha a questão de racismo, né, das consequências em si pros atos, dependendo muito da cor da pele. E a gente vê muito aqui da hipocrisia da sociedade nos Estados Unidos, que serve também pra nossa realidade também, né, a diferença de tratamento. Às vezes o mesmo ato, a mesma ação, tem consequências diferentes dependendo de quem cometeu aquela ação. Mas o filme também não aprofunda muito na temática. A gente vê tudo pelo olhar do Paul, então é quase um olhar infantil sobre aquela situação. A gente vê aquele personagem Johnny, né, que é o amigo negro do Paul, né, servindo muito mais como uma ponte ali pro Paul do que realmente sendo um personagem com várias camadas, um personagem mais desenvolvido. E o filme também aborda muito as diferenças de oportunidades ali entre brancos e negros nos Estados Unidos nessa época de 80. O que, aliás, gera uma forte desigualdade social ao longo de todas as décadas seguintes nos Estados Unidos. Mas basicamente, assim, o filme trabalha muito a família e o papel da família, mesmo que por caminhos bem tortuosos ali, eles tentem se proteger e se ajudar. É, caminhos às vezes aqui que acabam gerando mais raiva, mais mau comportamento. E o papel do amadurecimento também na vida desses personagens, que a gente vê também que eles vão se moldando e se modificando conforme a vida vai ensinando algumas coisas. E olha só, mesmo com todas essas reflexões que a gente faz depois de assistir o filme, esse filme ele ainda tem uma pegada mais morna em alguns momentos, né, talvez por ser mais um recorte aqui da vida do garoto, né, e não tenha um fio forte assim que vai ter sendo a narrativa. Parece uma junção de algumas partes, que assim, pro diretor, claro, tem um aspecto muito íntimo, mas pra quem tá assistindo dá às vezes o aspecto de fragmentação. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui é que os personagens são muito carismáticos, né, e as atuações aqui, a gente também tem algumas atuações excepcionais. O Anthony Hopkins, ele é absolutamente incrível e aqui ele faz o vô do povo, que assim, dá a sensação de ser o melhor vô do mundo. É o monstro da atuação aqui, ele tem aqui uma atuação extremamente comovente, um personagem extremamente encantador. E a Anne Hathaway, que faz uma mãe amorosa, assim, que passa um pano ali pras molecagens do garoto. Então, ela, por um lado, dá bastante carinho, mas por outro, ela não dá a educação mesmo forte que aquele menino precisava. É, ela tá incrível ali nesse papel de mãe do Paul. E o Jeremy Strong, ele faz o pai do Paul, que é um cara mais distante, mais violento, e a maneira dele de se comunicar é com a ponta do cinto. Então, assim, ele tem um papel bem forte aqui no filme. É, eu adoro esse ator aqui, que ele trabalhou também no Succession, que é uma série que a gente adora, ele tá realmente incrível aqui. E o Michael Ripita, que faz o garoto, o protagonista aqui da história, ele realmente tá excepcional aqui nesse papel. É, a gente consegue no mesmo filme detestar o personagem e entender e empatizar com ele também. Então, assim, a gente consegue ver um olhar de vulnerabilidade ali que o Michael deu pro Paul, né? Bom, e o responsável pela direção e pelo roteiro é o James Gray, né? Como a gente falou, é um filme muito inspirado na infância dele, né? A gente sente realmente que é um filme que carrega muito as emoções pessoais e um filme repleto de nostalgia e reflete bastante a visão do diretor sobre essa obra. E o filme confronta muito a infância do diretor, né? Então, assim, pelo que o filme mostra, com muitas surras, muita treta, mas também com amor. É um filme que talvez não tenha sido tão contundente quanto o diretor pretendia, né? Mas ainda assim que vai fazer a gente ter várias reflexões, né? É um filme que a gente sai pensando bastante nele depois da sessão, mesmo em vários momentos ali ele ter alguns trechos um pouco mais mornos, né? Então, a nossa nota final pro filme Armageddon Time é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma